A frase do retorno sai um pouquinho diferente do que ele imaginava. Bom, daqui a meio minuto eu volto lá na casa pra falar da prova do líder. São só 30 segundinhos. É promoção que você quer? Então toma! Agora você pode ganhar um Chevrolet zerinho sem sair de casa. É a promoção Team Chevrolet. Tem vários compras diários, iPhone toda semana e no final um Chevrolet Equinox zero quilômetro. Ganhar um Chevrolet nunca foi tão fácil. E o melhor, sem pedir voto pra ninguém, hein? Não deu mais de planta. Cadastre-se agora pelo QR Code e saiba mais em nosso site. Viu? Já voltamos.